Gente, tem um presente literalmente de grego que está sendo oferecido aqui na Grande São Paulo. Quero que você assista essa reportagem até o final, porque a gente começa falando de um golpista que descobre os dados das pessoas pela internet. Você não tem o costume de marcar na sua rede social o dia do seu aniversário? Tem gente que coloca até o endereço onde mora, coloca o número do telefone, e eles vão buscando uma informação aqui, outra acolá, aí batem lá na porta da sua casa, do seu condomínio, te oferecendo um presente. Aí vem o golpe, é o golpe do chocolate. Por que eu pedi para você assistir até o final? Porque o Tiago Gardinari hoje vai dar o troco nesse golpista, você vai entender o porquê. Põe no ar! Passaia! A festa de aniversário acontecia neste apartamento de um prédio de luxo aqui do município de São Caetano do Sul. Toda a família reunida. Foi quando o interfone tocou. Aqui embaixo, um falso entregador que disse que tinha vindo para trazer um presente para o aniversariante. A vítima então desceu até a portaria. Afinal de contas, quem vai recusar um presente no dia do aniversário? Chegando aqui, o aniversariante foi informado de que os chocolates eram gratuitos, mas que ele deveria pagar apenas a taxa de entrega e deveria fazer isso através do cartão. O falso entregador sacou a maquininha. A intenção era digitar um valor maior para lesar a vítima. Tinha início, mais uma vez, o golpe do chocolate. Foi desta bag de entregador que ele retirou o presente, os chocolates finos. Ele estava com essa motocicleta para fazer a entrega, mas a vítima percebeu que era golpe e a GCM aqui de São Caetano foi rápida e conseguiu deter o rapaz, Yuri. Foi muito rápido. A gente chegou em torno de mais ou menos 30 segundos, 40 segundos. A gente estava na rua de trás. É uma quadrilha, né? Eles têm um grupo de criminosos e eles pegam, segundo ele na internet, eles têm uma listagem onde eles sabem as datas de aniversário de cada pessoa. Então eles chegam na casa da pessoa, está tendo aniversário, festa, eles falam, ó, trouxe um presente. E realmente tem um presente, realmente na bag, só que ele fala que tem que pagar o frete. Só que esse frete não pode ser em dinheiro, esse frete tem que ser através da máquina de cartão. E para isso ele já tem, então, a maquininha, né, para obrigar a vítima a passar o cartão aqui na maquininha. E nesse momento ele digita um valor muito mais alto. É, hoje ele falou que ele tentou, ele ia tentar passar 2 mil reais nesse prédio. Eu falei, ah, um prédio chique, então eu vou tentar passar aí 2 mil reais, né? Só que o senhor foi muito rápido, foi muito esperto e percebeu que estava de um golpe. Ele ficou nervoso, né, e saiu do prédio nessa hora, né? E aí deu de cara com a equipe. O golpista do chocolate, que já tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, foi trazido pela GCM para esta delegacia de São Caetano, mas foi liberado em seguida pelo delegado. Ó, amigo, trouxe um chocolate para você, cara. Você não tentou aplicar o golpe do chocolate? Para entregar para sua mãe. Para minha mãe? É. Caramba, meu, você tentou aplicar o golpe e não deu certo? Não tem nada não, loucão. Está aqui o chocolate, meu. Está aqui o chocolate, meu. Vocês não querem o chocolate? Você aplicou o golpe do chocolate e eu trouxe para você, cara. Você foi entregar o chocolate, mas não quis o chocolate que eu trouxe para você. Oi? Para minha mãe? Tá bom, vou levar para minha mãe, então. De presente. Aí, olha aí, a família do golpista do chocolate veio buscá-lo aqui na delegacia. Tá aí, foi liberado pelo delegado depois de aplicar o golpe do chocolate. Eita! E está saindo cantando o pirão chocolate! Eu te adoro, Tiago Gardinari. E aí, Jorge? Tiago é o máximo, né? As reportagens dele são sensacionais. Mas fica a dica aí, Passaia, para todo mundo que vai fazer uso aí dos aplicativos. Cuidado com as maquininhas. Você viu, tem um durex aí na maquininha, Passaia. Para que que é? Para golpe. Não aceite digitar sua senha numa máquina que tenha o visor danificado ou qualquer tipo de rasura para você não digitar e pagar um valor que não foi o adequado. Leva como princípio. O cara honesto, quando estraga o visor da maquininha, ele logo troca porque ele não quer que desconfiem dele. A pessoa honesta, ela preza pelo nome. Ela não gosta que desconfiem dela. Então, se o cara está trabalhando com um visor desse jeito, que você não consegue ver o valor que você está pagando, pô, desconfia. Essa pessoa aí não merece seu crédito. Manda voltar, Passaia. Manda voltar, traz a maquininha e não paga.